Bom dia, aqui está ele, o presente do meu amigo Bulu. Quando eu fiquei famoso, ele me presenteou com um papacapim. Fui duas vezes para Salvador de avião, não deu para me trazer. Mas a terceira vez que eu fui de carro, eu falei, agora eu vou levar. Aqui está ele, o presente dos meus sonhos. É isso aí, galera. Criação do Bulu. O papacapim dos meus sonhos. Esse é do meu sonho. Olha, esse aí que ia deixar eu passar vergonha. É isso aí, gente. Olha aí. Presente, então, hein? Esse, esse é bom. Pensei que ia deixar eu passar vergonha, mas ele sabe, papai. O papacapim dos meus sonhos. Pense no presente que, assim, né? Você estava cobrando. Cadê o presente que o Bulu mandou? Cadê o presente? Aqui está, galera. O papacapim dos meus sonhos. O cara tem que ser assim, cara. O cara, quando tem que ser homem, né? Quando tem que ser homem, ele tem que honrar. Aqui, ó. Ele honrou. Ele disse para mim, disse, Dinho, o papacapim é seu. Está aqui guardado. Mas qualquer dia desse que você vinha aqui, na minha casa, eu dou a você. É seu. Olha aí, ó. E aí, ele tinha outra. Era para eu trazer outro. Outro papacapim. Mas esse daqui, estava dando um show lá na casa dele. E ele disse, Dinho, esse aí é meu xodó. Ele é meu xodó. Para você ver, ó. Era o xodó dele. Mas ele me deu. Ele disse, não, leve esse. Leve esse. Porque ele sabia que eu ia fazer filmagem assim, ia mostrar. De onde veio. De qual origem, né? Veio de lá. De Salvador. Diretamente para Maceió. Da criação do Bulú. O cara só tem fera lá, hein? Criação topada lá. Tive a honra e o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Gente boa, gente. Família humilde, né? Obrigado, Bulú, pela consideração. Obrigado pelo carinho. Obrigado também. Manda um beijo aí para sua esposa aí. Dinho que eu gostei muito da sua esposa, né? Do seu filho, né? Da sua sogra. Gostei de todo mundo aí. Fui bem recebido na sua casa. O que vale é isso, velho. É consideração você chegar numa casa e ter o maior respeito, né? E saber entrar e saber sair. Se você gostou do vídeo, ative as notificações do canal para receber novos vídeos. Dê um gostei. Compartilhe os vídeos em suas redes sociais e no seu WhatsApp. Inscreva-se no canal e visite a página inicial do canal. E aí E aí Obrigado.